Sadrach, Mezach e Abednego E não havia outro beijo E o adorou Quem pode glorificar o Senhor nesse lugar? Não vou negar quem sou Não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te ligar E troca de viver Senhor é por ti Pra mim significa viver Minha amiga Bruna, Carla! Nada faz interromper minha adoração Babilônia não habita no meu coração Nem o fogo vai fazer Aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Minha entidade é Servo do Senhor Dentro da fortalha vou mostrar Quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Minha morte vai nos separar Senhor Senhor Não vou negar quem sou Não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te ligar Não vale a pena te ligar Não vale a pena te ligar Se morrer por ti Pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração Babilônia não habita no meu coração Quem o fogo vai nos separar Aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Se romper Nem a entidade é Servo do Senhor Dentro da fortalha vou mostrar Quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Minha morte vai nos separar Senhor Levanta o braço lá em cima, Senhor Sadrach, Mesaque e a vente Teve jovens e mais pra morrer e cedo Negaram o pedido de um rei O decreto era Que adorassem a imagem que ele fez E quem não adorasse seria Lançado dentro da fortalha Vente de fogo E foi dessa forma que aconteceu Mas na verdade é que o rei Sai do chão, sai do chão Pois sabia o quarto homem E foi espaciado No meio do fogo Mas o fogo não queimava O rei reconheceu E não havia outro Deus E o adorou E o adorou E a entidade é Servo do Senhor Dentro da fortalha vou mostrar Quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Meia morte vai nos separar Senhor Nem a morte vai nos separar Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus